Se é se dura o robão Vai tudo bem a malta Tem uma mocheira, tem meio Mid E a e a Burro quase a pesadão Banana dead Marquinhos Relâmpago marquinhos Tem dois a correr, provavelmente um de cone não Tem long Dois Toilets 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 Bombe, Toilets Escondem-me Toilets 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 Espera ai Toilets Ta aqui outro Vejo que ele tava a recuar E ele ta ai de long ainda Ta ai para ti E tu nas costas dele Boa Vai ser resmeio Vamos todos balunos Malta Disse ninguém, nunca Fogo Mid Mid Outro Não tem meio mesmo Não tem meio mesmo Sim, sim, sim É mid, é mid Eu já fui, bom mid Conector Abelho A sério Pô WTF WTF É B, isto é B Muito silencio no meio F*** Short Short Short, short, short Ai 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 2 mid 2 mid Não, estou fora Acho que tem cone, watch out cone 2 cone Long clear Bomba Não, vai ter um Um monstro, um monstro vai entrar Não, não vai ter um afinal Não tem ninguém long Afinal tem E ele veio para aqui Tem até que nines isto 2 para 3 Eu e tu Tem banana a correr bóes Matei a bomba Tu é na merda? Bomba, bomba, bomba Estou a 50 Estou a ficar olhando as costas Ele fica olhando as costas então Tem costas, mas sai-te-se Está de big site Atrás das caixas Está de big site, atrás das caixas Estou a ver ali Ok O deb e o long Eu acho que ele não passou Deve ter passado, deb O long só strap é Do que? Não tem tempo 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 Tá bom Tá bom Está bom Estou a watch Ok Eu vou- Eu vai- Eles iam que baixar, eu o suspeitei, vi um gajo a correr banano e ele vai rodar. E tipo, tentou rodar, mas eu matei e depois já bom, vai ficar o drop, o outro tentou picar-me. Mano, que tabela. Monsta. Tem Yukon. Sim, tem o cone. Eu vou ver se entro o cone. Ah, sério que está aqui em cima, men? What the fuck? Isto não existe, velho. Que economia é esta? Fogo. É. Mano. Não parece, mas... Tem meio. Meio, meio. Talvez parque. Talvez parque. Que **** de smoke o que eu mando aí agora. Isto foi simplesmente incrível. Aí eu vou apanhá-los nas costas pesadão. O Long acho que eu vou matava a Long. Eu acho que eu o apanho. E eles não estão à espera que eu esteja aqui, de certeza. Um beijo. O Bista? Foi aqui, não foi? Não está, ok. Deixe estar aqui, rei. Mano. A Bista também está fechada a porta. O lugar está a disparar para aqui, feito burro. Abre tudo bem aqui, checker. Abre tudo bem aqui, checker. Ah, eu já vi isso. O que? Bora. Tinha a **** de jogada. O cara achou que foi morrer cedo, velho. Como, velho? Moost? Moosts? Andai aqui. Ok, mal era um Monster. Tem Short. Boa. Monster? Tem um Monster e um Short, acho eu. low HP con. Mamãe, diga-o no morro. Tom, put. Still Short? Merda. Vai puxar. Boa. Bom, bom. Tem con. Queria arma deste. E aí, tem um NET-SHOT. Short. Porra, não me deixo morrer assim. Ah, boiço. Nenhum. Bem, f... Meia. E estou dentro do cone. Short. E meia. Tem Short. O 2, acho que são 2. Abri o cone. Ah, chupamos. Deve ter outro. Bombarda aqui. Morreu o long. Tem mais um long. Bomba. Eu estou neste Tyler já. Tenho um a correr short. Só vou. Ok. Está a long. Deve ser 2. Flash show. E aí, é long. É long. Long. Ah, W. Não vou picar. Eu vou tentar apanhá-lo aqui na... Ele ainda está... O meu ainda está close ao site. Ele está a ir. Ele está a ir para o site. Um pouquinho de nabo. Um WTF. Depois vou editar o vídeo rápido. E vou-te para mais, se quiseres. Um... Um... Né. Este time aí. Con! Many, con, many, con! Monster clear. Con, many. Não está mais à espera, gay. One shot, short, short. Ah, mano. Filha da puta. É o raio, é o artista. Short, one, watch out. Balões. E aí, con! Ai, boa. Short last. I have the bomb. É o raio, McQueen. Por favor, não morras, Costa. Por favor. Vou tentar. É que eu estou a 50, já. Não, Fipe. Nossa, como assim? Ok. Não estava à espera, porque eu fui um jipezadão com o canhão. Ai, estou com medo. E depois ele vinha a servir, vai te encontrar e eu vinha... Voltei a picar-lo. Ele fugiu, ele fugiu. Bora matar-lo. Renéia. Meio. Ai, ia. Tom, pique, tom. Mataste onde? Tenho uma bomba. Bombe short. Balões. Quando só um raio, uma coina que joga, velho. É absurdo. É bem, né? Não sei. Bem, não ouço nada longo, não ouço nada meio, não me mandaram nada meio. Tem lá um. Eu gasto a do SP, velho. Caga. Última ronda. Ele comprou o colete. E eu aqui vou morrer assim. Eu gostaria de comprar-me uma pistolinha de nada. Melhor que uma SP. Uma em que não preciso dar dois jet shots para o botão, gajo. Sandrox. Ok. Já vou que ir para a Ebony e já acrabo lá. Espera aí. Para quê? Shot. Quando? Mesmo ou seja? Tá, moça. O que pica logo em mim, pá? A sério? Onde tens o SP, velho? Mas já te lheu a monte de merda? O que é o SP aqui, hein? Tios, ninguém ouve? Se tivermos o 5, tem que morrer. Boa, não. Nem que se morro eu, matam-o tu. Se matas tu, eu mato o eu. Se morrermos dois, go B. B, B, B. Você sabe o que é B? Para o Snake. Não, Snake. Snake? Eu estou com a bomba. Ai, a merda. Não está aqui. Short. Saneida, estou a 30. À direita, à direita. E uma à esquerda. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vamos comer. Só um ali. Mata, morre. Ai. Esclaramente, se nós dois morrermos na ronda, está perdido. Acabou. É GG. Fogo. Tenho noido. Não sei como, mas tenho noido. Olha o bloco, pá. Toilets para long. Maybe long toilets. Estou a 4. Um bloco. Um bloco. Para que é essa smoka? Essa smoka é para que? Bem. Pai, este queres vai com a bomba para o meio da smoka, velho. Está bom. Atrás, atrás, atrás. Cuidado com a... Estou na merda. Estou 4. E ainda para cima deixam uma bomba, este queres. Ah, barulhei, rapá. Estou debaixo. Bro, I'm low, man. Are you fucking stupid? Espera aí, espera aí. Pô, logo. Carave em long. Ah, fiquei aqui. Caguei. Era a 6, eu estou podido. 2ª Ronda? Ele tem a capa. Ah. Está lá, toilet. Se pica primeiro, c***o. Não tem tempo. Foi por isso que eu piquei também. Ih, foi picar primeiro. E no meu tenho uma parede... Uma parede... Um... Um... Um paradão. Mas foi o choque, velho. É. Muito forte para ti, não aguantas. Estou branco. Vai picar. Ui, falhou. Cuidado long. Não. Ele não pico. Está corna, chuveou. Watch out, con. A bomba, velho. Ah. Ah, banana. Bem. Alguém está com costas. Não. O que é que o risco está a fazer? Vamos a ir, pá. Vamos ao lado. Ah, mas a mamãe é da capa e não morre. O que é que existe? Não é esse? Isso, hein? Agora os tiros que eu precisei de dar. Oh. Morreu. Agora, ponte. Falta o artista. Está sempre assinado. Está aqui. Ele está abrindo. A banca. Fogo. Claro, depois de puxar banco, não é? Claro. Fogo. Muito estúpido, velho. Só porque me xinou, não sei como não. Senão eu não estava a chamar nome nenhum. Estava a fazer a joga dele. Machando assim é mongo. Não veem ninguém. É, mongo. Vem em cima com uma faca, abriam-me. Não tem essas coisas na posição de onde? Não, mas está bom. Long. Tem long, mas tem. Tem long. Acho eu. Ok, morreu. Con. Se a bomba está a ser para mudar de portador. Tenho já as toilets todas. Só não vi vexite. Não. Tupamos fogo. Que susto, pá. E ainda não morri. E ainda não morri ainda. Eu acho que tinha 9 quando acabamos de assistir. Era 9, era 12x9. Acho que foi. Era qualquer coisa assim. Por que tu não morres para ele? Olha o carro. Ok, estou branco. Para o artista. Para o artista. Vai lá longa. Ai, que susto, pá. What the fuck? O que é que estás aqui a fazer? Banana, banana. Olha, perdeu a bomba. O que é que está ali no cone? Feito mongo. Alguém que mate o gajado. Tinha banana. Onde é que está o gajado? Sight. Onde é que está o gajado? Vai estar saltando em cima do... Onde é que está o gajado? Eu já me vi, eu acho que eu... Onde é que está o gajado? Um gajado. Long, long. Ai! Gobi, Gobi, Gobi. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Eles voltaram todos. Eles estão aqui em 3, eu acho que eu. Boa, goa, goa, roda, 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 roda. One map, AW mapa. Porra. Voltaram rápido. Bem. Acho que ainda está a rodar agora. He's bank. A sério, man? E isto, manda-me um tiro da AW, mata-me. Fixa. Boa. Depende, se calhar dá para um bocadinho do tronco. É, mais nada. Não puxou ninguém, agora pode ter puxado. Estou branco. Mas não sei, flash. Olha, é um... Mano, que p*** de flash. Acho que me seguiu também. Mano, duas vezes. Banana. Para o teu recuado já. Ai, a velha. Fica da banana. Fica bem nisso. Vamos ver a longa aqui. Será? Ui, era quase. Opa, toilets. Long, toilets, longa e toilets. Vem. Não, podemos ir em primeiro. Não, deixa-os ir. Eles estão de pistola, já c***. Deixa-os de andar. Merda. Duas smokers. Estão 3B, acho eu. P***, se tu tem um 3B, está a cheitar. Toga o boost. Está a safe. Não está a boost. Não, não, deixa-os ficar só... Não, deixa-os ficar... Estou branco. Queres boost? Oh, está short. Não vejo nada. A merda do fumo, velho. Não. Só estão duas rondas. Olha-me a capa. Tem que... Tchau. E que são duas, velho. F***. Espera, espera. Não posto. O esconde, fica aí. Ficamos em cross, tipo em cross. Fui. Não está a abrir alguma coisa, não? Vem c***. E mais, para o grafitti. Brincão. Duco, duco. Boa, claro. Hã? Que tática de merda. Long e toilet desvia. Ah, mano, não faz sentido. Mano, que merda é essa? E o gajo do long não nos vai matar? E o gajo da banana não nos vai matar? Mano, vamos passar por sítios tuas. E não está lá ninguém. É, não está lá ninguém. Então estou. Não vai matar aqui ninguém, que eu fio. Na costa está atrás, o long... Oh, f***. Go, Vigal. Go, go, go. Não se escorram? Não fechou a porta. Vai ter shorts. Watch out shorts. Que jabardice? É junto em jarma. Não se matem, c******. Evan shorts. Short. Está surto, short. Esse gajo estava a me ver. Não, mano, joga a toa. Vai achar o último dedo na nossa jogada, velho? Eu nem vi quem era, velho. O gajo foi até uns 700, pô. Tem long. Não tem? É porque tem toilets. Tem, sempre. Bem, me ataste. Bem! Vamos tirar. Tens os toilets, não tens? Mas, não há. Os toilets do long, ao menos. Sim. Sim. Tem lixeira. Sim. Está um Evan. Vou smocar o banco, tentar. Bank. Mano, como é que esse gajo está? Ah, mano, esquece. Por que os gajos a mim pica me dão medes e esses gajos ficam a olhar para ele 5 minutos e no mato? Fogo. Está um ovo? Está um banco. E... E... Ei... Olha, eu... Asa é só, eu... É, ela é só. É, eu lhe desmaio. Feche outra. Feche outra. Tinha mirada de bomba. Entra mais, rapaz. Pois. E ainda é a graduação. E ainda é a graduação. Ou, não é que está a graduação de baixo? A lá. Vamos ver Desça Oh mano, chega aí pra mamãe Eu tô seu já f*** Tô ao recuardo Ok Vamos pra bando Vamos ser Eu tenho a bomba Não é pra um escudo, eu tô 24 Só estou a servir Depois estamos ringgates Não sei Eu tenho a dele Vamos cara aqui dentro é melhor Aí dentro Vamos para aí Eu vejo aqui Não fica já a mostrar pra aqui pra baixo Por onde? Tá aqui pra baixo Ok Isso não é que pode vir de con E vai Ok, eu fiquei aqui Tem con Como é que isto é no limite? Que piroca 33kg Bora 3x11 Bora 3x11 Bora Eu vou pôr o long P*** Como é que é possível? O que é isso tão bom? Vem a flash Do sempre né? Vem 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 Preciso de um flank pelas toilets Long Não baixei tudo não é? Não baixei tudo não é? Isto tinha o long toda Yep Só não saí das tablets Faz lurk tu Faz tu lurk Faz tu lurk A probabilidade de ter um gajo de toilets é muito alta não é? F*** Roda 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 um chingo, bora lá Vem te desenvolver aí Carabei o banco Ok, não está a dar ninguém pelos bichos Aí amolaram-me Vou molaar a banco outra vez Trash 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 Ah, Trash Tá a banco Ok Ok Vamos lá Vamos lá Bem Nice Tá bem ainda não é? Last one Jogo Como é que é possível o amarelo? Aia mano, como é que o amarelo? Caga este jogo Deu atrando 10 anos Ai meu Deus isto é cancerígeno mesmo Faz mal à saúde isto 3 vitórias barba Ganhamos 3 e 11 no No Limits